Vocês pediram e eu gravei. Seja bem-vindo à Academia de Duelo Brasileira. Bom, jovens, recentemente, graças ao último vídeo do Cyber Dragon e outros vídeos que eu já tinha publicado na época que o canal estava mais ativo, sempre me perguntaram aonde compra cartas de Yu-Gi-Oh! É na banca de jornal? É no Boteco da Esquina? É não, beleza? Se você bate no Google, você vai ver que tem várias lojas online e presenciais, ok? E nesse vídeo eu vou tentar me dar uns atalhos e mostrar para vocês também algumas dicas, certo? E tentar encaminhar vocês da melhor forma, beleza? Vamos lá, então. Bom, jovens, vou falar aqui para vocês aqui do nosso canal, ok? Essa dúvida surgiu aí graças ao meu último vídeo em que eu gravei com o meu deck de Cyber Dragon. E vocês perguntaram para mim aonde eu comprei, como comprar as cartas e determinadas coisas, certo? Então, graças a esse vídeo aqui sensacional, vocês podem dar uma passada lá, eu resolvi gravar aqui no grupo também vivem perguntando, certo? Aqui no nosso grupo do Facebook, eu recomendo que vocês entrem no grupo do Facebook, curta a nossa página, chama no WhatsApp, entra no nosso grupo, inclusive um salve para todo mundo que está aqui no WhatsApp, beleza? E também temos aqui o nosso servidor do Discord, aqui está o servidor. Esse servidor eu quero mexer mais para frente quando o nosso clã estiver fundado, por enquanto estamos se organizando. Primeiro de tudo, vocês têm que entrar nesse site aqui, que eu vou deixar o link na descrição. Não vou deixar o link de todos os sites, porque são muitos sites, então eu vou deixar da Liga de Yu-Gi-Oh! apenas, beleza? Lembrando que eu não sou patrocinado, então nenhuma dessas lojas está me patrocinando, inclusive eu pretendo ser patrocinado por alguma loja. Então nenhuma delas é a melhor, a melhor vai ser a que me patrocina, beleza? Que essa Liga de Yu-Gi-Oh! aqui mudou tudo, certo? Como funciona o Yu-Gi-Oh! em si. Porque você pode vir aqui, pesquisar o produto, por exemplo, Cyber Style, que é o novo estrutural que eu vou trazer o unboxing para vocês, né? Igual eu falo. Ei, mas é burro! Aqui, esse aqui é o estrutural Cyber Strike, certo? Você vem cá e pesquisa determinado produto ou carta que você quer, certo? Você vem cá e pesquisa, você pesquisa ela e tudo mais. Aí depois que você pesquisar, você vem cá e vai aparecer as lojas e o preço, certo? Vai aparecer aqui as lojas e o preço. Se isso daqui é bom, antes de você olhar as lojas individualmente, você vem aqui na Liga Yu-Gi-Oh! Porque você consegue ver o melhor preço, entendeu? Quantas unidades tem, entendeu? Inclusive eu tenho que fazer, eu já fiz a minha pré-venda aí. Aí vocês vêm cá e dão uma olhadinha, certo? E vocês podem ver a diferença de preço e tudo mais. Existem várias e várias lojas mesmo, entendeu? Não dá pra falar de todas, certo? Você pode vir aqui e procurar aqui por edições, entendeu? Você procura aqui edições, ok? A coleção, entendeu? O pacote, legendários decks, entendeu? Você consegue meio que saber por tudo. Aqui é onde você navega e vai atrás de todas as informações necessárias. Por exemplo, tem esse aqui de R$74,00 e eu tava vendo de R$80,00, entendeu? Então, você consegue comprar esses dois decks aqui, entendeu? Esse daqui tá meio carinho, hein? R$44,00, R$70,00. Eu também queria montar. Ah, meu Deus, esse aqui tá bem caro mesmo, esses deck boxes aqui. Eu não sei por que a galera vende por esse preço absurdo, entendeu? Então, se você vem cá e vai dando uma horada que você vai achar vários e vários produtos, entendeu? Você vem cá em decks, se você quiser decks, entendeu? Vai pesquisar por decks, leilões, entendeu? Existem tipos de leilões. Então, a galera tá fazendo leilão. Então, tem aqui, por exemplo, esse lustro negro aqui, que é super ultra raro, entendeu? Então, aqui, você consegue ver cartas boas. E lembrando que tem segurança, ok? Você tem o bazar, você tem coleções. Então, a liga, ela é sensacional. Um salve-meuido pra galera que tá organizando a liga Yu-Gi-Oh! E beleza? Nós temos também aqui a Sosa Sagrada. Essa aqui eu já comprei demais. Acho que foi a que eu mais comprei, né? Eu vou dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês. Mas aqui também é o mesmo esquema. Você vem cá, procura o seu produto. Tem vários tipos de produtos. Não é só Yu-Gi-Oh! E a Sola, ela tem um diferencial que você pode ganhar algumas coisinhas, né? Não é sempre que dá pra ganhar coisas legais, não. Inclusive, eles estão em falta. Mas eu já ganhei muita coisa boa, hein? Esse quebra-cabeça aqui na Sola. Eu ganhei ele lá na Sola. Então, vou ir trocando, entendeu? E é uma loja de extrema qualidade, muitos anos aí. Não vou ficar bajulando na loja, né? Pelo amor de Deus. Porque não me patrocina, né? Vou mostrar aqui pra vocês a Duel Shop. A Duel Shop também é uma loja bastante. Que está em alta. Também quer o Pokémon, o Magic, o Yu-Gi-Oh! E você pode fazer a mesma coisa. Vem cá, pesquisa a carta que você quer. Nem todas as cartas vão ter. Geralmente, eu recomendo você tacar a Liga do lado. Você bate aqui na Liga, não achou? Você nem procura no site. Porque se ele não tem na Liga, não tem porquê estar no site. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu vim cá e procurar aqui... Rei Caveira. Vamos lá, procurar uma... Esse daqui. Rei Caveira e Fosso Caveira. Beleza. Eu venho cá, procuro ele. E essa daqui são as lojas que tem. Vamos ver se tem alguma loja aqui que não tem. Ele tem muitas lojas, né, cara? Ah, ele tem bastante loja. Então, todas essas lojas que eu vim cá, ele vai achar, entendeu? Pode ser que tenha esgotado. Só pesquisa a Rei Caveira Fosso. Eu posso vim cá e colocar aqui Fosso Rei Caveira. Tá aqui que ele não tem na Dual Shop. Vamos ver se é verdade. Se confere. Aqui é na Dual Shop. Ir para a loja. Hum... Dual Story. Essa daqui é outra loja. Tá vendo? Não. Parece que esse daqui não tem na Dual Shop, não. E é assim, cara. Você vai pesquisando nas cartas e vai achando, entendeu? Todas essas lojas são confiáveis. Todas essas daqui você pode comprar sem problema nenhum. Beleza? Você tem seu direito do consumidor. Beleza? Então, você pode ficar tranquilo. Nada que é tramóia, não. Você vai comprar suas cartinhas e elas vão chegar no seu endereço certinho. Aqui é igual eu estar falando para vocês. Aqui tem ilusões industriais. Tem uma loja muito boa. Com o mesmo esquema. Olha que bonitinho. Você pode ver as cartas com zoom aqui e tudo mais. Certo? Bacana demais. Olha essa coleção aqui. Millennium Gold Eldorado. Essa aqui é interessante, entendeu? Então, tem muita coisa aqui. Bacana, velho. Bacana. Interessante mesmo. Nós temos aqui também a Epic Games. Epic Games também está bem alta. Beleza? Eles estão começando em alta. Eles já estão... Precisa brincar entre as cinco maiores, né? Eles começaram já bem forte. Eles já tinham um tempo já, né? Mas agora eles investiram no marketing e tudo mais. Você tem muitas e muitas cartas aqui na Epic Games. É o mesmo esquema, né? Você pode vir aqui. Dex, ok? Aqui você compra os estruturais. Igual eu falei para vocês. Gente, lembrando que para montar um Dex tem que ter três estruturais. Então, já até vendem aqui, ó. Três estruturais para a galera que quer montar. Você quer montar aqui, esse deck aqui, que é o deck do Ice Barrier. Você vem cá. Três estruturais. Você quer montar esse deck aqui do FURIA, dos dinossauros. Três estruturais, entendeu? Você quer montar o Egyptian Gold. Três, entendeu? Esses aqui são os que estão disponíveis no momento. Tem loja que tem mais, tem loja que tem menos. Essa daqui é a Playground, ok? É uma loja também muito boa, mas puta que pariu. Esses deck box aqui, caralho, mano. Bagulho. Caro. Tá caro, né? Então, assim. Você pode dar uma olhada aqui, certo? Ah, inclusive eu vou fazer vídeo ensinar vocês a fazer deck box, entendeu? Sai muito mais barato, fica muito mais legal, né? Aqui temos também a Faraocard. Já comprei bastante na Faraocard, entendeu? Tem muita coisa interessante aqui, é o deck. Olha, tá no preço bom, viu? Vocês estão vendo? Só que tem loja que tem frete, tem outras que dão frete grátis, tem outras que o frete é grátis depois de R$100, entendeu? E eu sei que a solo, depois de R$100, acho que é mais de R$120, um negócio assim. É grátis. Então, sim. Vocês podem achar uns preços bons, tá vendo? Tem diferença de preço de uma loja pra outra. Então, vocês dão uma pesquisadinha. É por isso que a Yu-Gi-Oh! Liga tá aqui, né? Nós temos aqui também a loja da MIP Card Games, né? Eu lembrei do Zubatata, né? Falando. Aqui você também tem os mesmos tipos de opções. Olha lá, jovens. É o mesmo tipo de coisa, raridade. Só que aqui é mais cartas, sets, playmatch, espalho conosco, cartas de Yu-Gi-Oh! Calma aí. Cadê decks? Essa daqui parece que não tem, não? Vamos ver se tem decks. Ó, tem decks sim, viu? Eu falei pra vocês. Só que essa daqui é uma loja com menos coisa, entendeu? As lojas que são mais populares, elas têm mais produtos. Mas não é sempre, não. Tem, às vezes, um produto que as lojas populares não têm, que as pequenininhas têm. E já aconteceu comigo isso aí várias e várias vezes. Então, aquele Cyber Dragon lá do vídeo, lá, que vocês viram e gostaram, ele foi comprado de várias e várias lojas. Então, assim, foi chegando, chega com a carta registrada, bonitinho, organizadinha. É bonitinho, viu? Aqui é a mesma coisa. É parecida com aquela outra que tava aqui, né? Essa daqui é a The Games, né? É P Games, né? Aí o P aqui. A galera é bem criativa com o nome, né? É a mesma coisa, ó. Deck dos Deuses Egípcios. Aí, ó, você consegue pegar as cartas individuais também. Ó, tem... Tem outra taruga eletromagnética com a raridade mais baixa. Interessante. Certo? Aí, aqui... Vocês têm a... Anime Games Store. Essa loja também, ela é bem conhecida, certo? Tem muita coisinha aqui. Yu-Gi-Oh! Tem quadrinhos e mangás. Pode comprar mais alguma coisa. Certo? Então, vocês podem dar uma olhada. Lembrando que eu vou deixar o link só da liga de Yu-Gi-Oh! Então, vocês pesquisem por vocês mesmos. Bom, essas aqui são as lojas. E como eu disse pra vocês, tem vários e vários tipos de produtos. E quando eu quero comprar cartas, eu deixo todas elas abertas. E vou navegando e fazendo a pesquisa. Ou eu crio uma lista de cartas, né? Eu recomendo você abrir o simulador, né? Ou o Yu-Gi-Oh! Neuron. Você abre o simulador, né? No caso, o Master 2 vai ser um simulador. Ele vai servir pra isso, né? Ou então, você pode abrir o Yu-Gi-Oh! Pro mesmo. Você deixa o jogo ali aberto do lado. E vai conferindo. Já vai testando o deck e tudo mais, né? Bom, agora tem duas maneiras que elas não são tão seguras assim, né? Porque essas lojas aqui, elas têm uma espécie de reputação pra defender. Então, assim, por exemplo, você compra uma carta da Epic Games e ela chega amassada, ela chega estragada, chega arranhada. Você vai aí falar, ô! E o meu produto? E a qualidade do meu produto? Então, existem formas de comprar cartas que são menos recomendadas. Mas, como eu disse, essas lojas têm sempre lojas que ou tá com preço muito absurdo ou não tem a carta que você quer. Então, vamos ver. Aqui tem o Mercado Livre. E aqui você pode comprar todas as cartas que você quer. Ó, por exemplo, aqui tem os dois. Mas isso aqui, vocês estão vendo o preço? Bem mais caro que na loja. Então, não é sempre. É igual eu falei, você tem que pesquisar. O Mercado Livre tem muitos e muitos decks com preço interessante. Mas é igual eu falei pra vocês, cara. É... Não é sempre não, cara. Não tem assim meio... Você entendeu? Vocês podem vir aqui também nos grupos de Facebook. Tem vários e vários grupos de Facebook de compra e venda. Tem a Feira do Rolo, que é famosa. Compras e vendas, né? Vou ver se eu posso mostrar aqui pra vocês. Mas não, eu vou evitar problemas. Eu não vou mostrar pra vocês os grupos, não. Tem vários e vários grupos. Deve ter provavelmente na sua região também, entendeu? Na sua cidade, às vezes tem um grupo, certo, de vendas e trocas. Se a sua cidade for grande, com certeza ela tem, né? E, claro, você pode negociar pro WhatsApp. Tem os grupos de WhatsApp também. Tudo basta você pesquisar. Qualquer dúvida que você tiver, você chama eu no meu WhatsApp aí, que eu tento te orientar ou te ajudar a montar um deck. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que eu quero dar consultoria, ok? Então, se você quiser que eu te ajude a montar um deck, te ajude a te indicar onde comprar as cartas, qual a melhor opção, como você economizar mais dinheiro e tudo mais. Eu vou dar um serviço de consultoria. Você paga uma taxinha lá e no WhatsApp e eu posso ficar com você a semana inteira montando um deck pra você, beleza? Então, isso daí é uma coisa que eu quero fazer. Então, quem quiser, de alguma forma, uma ajuda, é uma taxazinha baratinha, de boa, entendeu? É uma forma de você ajudar a academia e eu te ajudar também e tudo mais, né? E eu vou tentar economizar, enxugar o orçamento. Você passa pra mim um deck, eu dou uma pesquisada, entendeu? Porque demanda um pouco de pesquisa, build, entendeu? E tudo mais, certo? E vamos tentar montar algo mais interessante pra vocês aí. Bom, joias, então eu vou me despedir. Eu agradeço muito vocês. Tomem bastante cuidado. Compre com calma, tranquilidade, beleza? As cartas vão pensando, não levem pela emoção. Que às vezes você coloca 200 mil cartas no carrinho e você quer levar tudo. E você não pode, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo simples, bacana, mas bastante instrutivo. Qualquer dúvida que você tiver, chama no Instagram, chama no WhatsApp, beleza? E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti